Nós é iluminação, glória a Deus, pode cantar Eu vou navegando no mar desta vida, em tua braveza, quer me afundar O vento é tão forte, ondas perigosas, mas a mão de Jesus que acelerando o escadão E dentro do barco, que está meu Jesus, sempre do meu lado, me ajuda a reinar E o grande perigo, que o vento traz, não preciso de medo Porque é o meu Jesus, manda o vento Quando a tempestade é forte demais, dobro meu joelho a Deus em oração Meu barco navega, sereiro e tranquilo, porque vai comigo, é Deus te confiar E dentro do barco, que está meu Jesus, sempre do meu lado, me ajuda a reinar E o grande perigo, que o vento traz, não preciso de medo Porque é o meu Jesus, manda o vento Quando eu te miscario, Deus tem um ser vinílio, quando eu te confiar Você é meu irmão, e eu estar navegando no mar desta vida, quase achou comigo E a liga o vento E para o alto, grame por socorro, que a urna do mar não vai te atingir. E dentro do barco, está meu Jesus, sempre do meu lado, me ajuda a remar. E o grande perigo que o vento traz, não preciso ter medo. Vejo o que fez a Israel, não deixando perecer. Pelo perdoando a Jacó, não deixando perecer. Vem pro mim da nuvem pelo dia, e a tocha de fogo como guia. Vem pro meu, os cuidados que tem pelo seu. Vem pro pedido com glória a Deus. O Senhor merece toda a glória. E o Senhor pode se virar. Vem pro meu, os cuidados que tem pelo seu. E o Senhor pode se virar. Vem pro meu. 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 E disse a Abraão, não deixando perecer Pelo que mandou marcar o céu, vou levantar o verdadeiro És guerreiro e já vais perder Todas as batalhas vencer Tenho alguns cuidados que tem pelo amor seu E em povo digo glória a Deus O Senhor merece toda a glória E nos tirou o coro de vitória Dito de adoração E exaltação É o louco em forma de adoração O Senhor, você que já continuava cantando aqui no rosto, aqui neste lugar Continue fazendo isso porque esta obra não vai parar Deus vai fazer sucesso aqui em todas as almas Até o arrematamento Eu morro em forma de adoração Meu Deus, o Darcy O Darcy da Caipa Tem o Amazonas, que é lá do Vista Leste Ah tá, vamos lá Lá está o... Ah tá, tem mais Doutor Reinaldo Doutora Viviane Muito bem, Deus abençoe vocês, tá? Está aqui o Vecis, que congrega conosco na sede Está aqui o Nilton Pedro, que congrega ali no bairro Pilar do Sol Está aqui a dupla, os eleitos Os eleitos de Deus, que congregam conosco lá no tempo sede A irmã Maria das Graças, que já cantou aqui, que já louvou o Senhor Como já disse os irmãos Está aqui o Jota, que está fazendo aqui essa filmagem Com certeza convite aqui do meu irmão Adair Para ele guardar aí uma lembrança Está aqui a irmã Maria Irmã Maria Aparecida, que está chegando agora, né? Deus abençoe o irmão Ulite E aqui seus irmãos aqui, que eu não me apresentar a todos, né? Mas, pelo menos uma parte Aqui está o pastor Erivaldo de Bernardini Nosso irmão, companheiro do Ministério Amigo de muitos anos Que Deus abençoe o irmão Erivaldo Aqui está o irmão Valdemblan, evangelista da igreja Congrega na sede É, deixa eu ver quem mais está por aqui Então tá Vamos dar um bem-vindo todos juntos Dizer, olha Sois bem-vindos em nome E Deus abençoe os irmãos Vamos ganhar um tempinho aqui Porque senão, não vai dar para ouvir todos os cantores, né? Vamos ouvir o Messias agora cantar Amém Deu pensar Deu modo de agir E ao sentir que nada de amor foi tudo em vão Oh irmão Oh irmão, eu sei que foi ruim Mais uma coisa Mais uma coisa Eu quero lhe dizer Deus te ama Assim como tu és Mesmo quando muitos dizem Que não há mais solução Que não há mais solução Teu Senhor Nesta noite Estende as suas mãos Aleluia Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Uma vez Outra vez Vai em frente E tente um pouco mais Eu sei que hoje aqui Anjos já vão ter fim Anjos já vão ter fim E gostarás Perfeita paz Uma vez Outra vez Vai em frente E tente um pouco mais Eu sei que hoje aqui Anjos já vão ter fim E gostarás Perfeita paz Aleluia, glória a Deus Quantas vezes Quiser-se então mudar Deu pensar Teu modo de agir E ao sentir Que nada te atorou Foi tudo em vão Oh, irmão Eu sei que foi ruim Mais uma coisa Eu quero lhe dizer Deus te ama Assim como tu és Mesmo quando muitos dizem Que não há mais solução Deus, Senhor, nesta noite Estreite as suas mãos Receba nesta noite a vitória Glória a Deus Uma vez Uma vez Outra vez Vai em frente E tente um pouco mais Eu sei que hoje aqui nesta noite Anjos já vão ter fim E gostarás E gostarás Perfeita paz Uma vez Uma vez Uma vez Outra vez Outra vez Vai em frente E tente um pouco mais Eu sei que hoje aqui Aleluia Me diz Eu sei que hoje Angústia vão ter fim E gostarás Perfeita paz Uma vez, outra vez Vá em frente e tente um pouco mais Um pouco mais Um pouco mais Quero te adorar Mesmo se o dinheiro me faltar E a vitória vem Mesmo que pareça quero fiel Pois tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel E ainda que eu não mereça Permanece assim Fiel, Senhor Fiel, meu Deus Fiel a mim Aleluia Aleluia O Senhor vai cumprir aqui que Ele prometeu Morte de Deus Esposa e toda a sua família Essa congregação Vai continuar sendo uma bênção Morte de Deus E aqui o Senhor vai dar parabéns E vai fazer os corações quebrados A viver novamente A viver novamente uma alegria A viver novamente uma alegria A glória A glória Uma alegria A glória A glória Morte de Deus Quero te adorar ainda que a figueira não pareça Quero te exaltar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel E ainda que eu não mereça, permaneces assim Aleluia! Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel Aleluia! Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel E ainda que eu não mereça, permaneces assim Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim Aleluia! Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim Aleluia! Fiel a mim Aleluia! 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 No Bogotá Para dar A sua vida Com o rio Sem isso não Por amor O oceano Secou Não há estrela No céu As anorinhas Não voam mais Sem isso não Por amor O céu não é Real Tudo pede um Amor Sem isso não Por amor Aleluia 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 O céu não é real Tudo pede o valor Se isso não for amor Se isso não for amor O oceano não sepou Não há esperras no céu As andorinhas não voam mais Se isso não for amor O céu não é real O céu não é real Tudo pede o valor Se isso não for amor Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus Amém Pela misericórdia de Deus Quando eu estava cantando Forró no mundo Deus me deu esse hino Precisamos ser de Deus Mostrando que nada nós temos aqui Tudo que nós temos Pertence a Deus E lá eu não podia cantar Até que o Espírito de Deus Me retornou Para a igreja Eu agradeço a Deus Porque agora tem um clipe desse CD Meu filho fez 160 Em sexto e dois A nossa vida é de Deus Nossos bens materiais Nossos bens materiais São de Deus O nosso dinheiro É de Deus E nós não temos nada Precisamos ser de Deus E é mexer em Deus Na obra do Senhor A fofoca é do diabo Para Deus não tem valor Que tu és acusador Tu irmão ou teu amigo O Espírito de Deus Não pode estar contigo A nossa vida é de Deus Nossos bens materiais São de Deus O nosso dinheiro É de Deus E nós não temos nada Precisamos ser de Deus Irmão que ganha muito Ganha pouco consul Devolva 10% Para a causa do Senhor Se tu segurar O dinheiro em tua mão No final será chamado Avarento e ladrão A nossa vida é de Deus Nossos bens materiais São de Deus São de Deus O nosso dinheiro É de Deus E nós não temos nada Precisamos ser de Deus Já vi crente e febroso Onde está em oração Mas dá mau exemplo Dentro da religião Quem não se converter Quem não se converter Termina condenado Sem nada do céu O céu ninguém Ninguém entra Tendo mancha de pecado A nossa vida é de Deus Nossos bens materiais São de Deus O nosso dinheiro O nosso dinheiro é de Deus Ele está no controle Ele está no controle De todas as coisas Louvamos a Deus Pela vida Do presbítero Irmão Wilson Malena E a sua família Que estão aqui Trabalhando São também Meus amigos E assumindo agora Mão da Irma Noemi E a Emily A missionária Ali é a verdadeira missionária Viu gente Tem coragem É muito animada Pensa numa menina Que eu louvo a Deus Pela vida dela Pelo amor Que ela tem A obra do Senhor E nós glorificamos a Deus Por essa atitude Que Deus continue abençoando Aqui a todos Quanto vão congregar Neste lugar Que o Senhor continue Trabalhando aqui De forma maravilhosa Eu achei tão engraçado Quinta-feira passada Quando o Daí Vem falar comigo Que era sábado A posse dele Aí ele falou Olha mãe Não tem jeito Da senhora deixar O verdadeiro Pelo adotado Porque era a posse Do Ateído E ele também Diz que era dele Mas Deus Arrou um jeito Que não foi Aconteceu E ele disse Agora está livre Para estar também Ali juntamente conosco O Senhor O Senhor nos deu oportunidade Eu estou muito grato Ao Senhor Pela vida de cada um Dos irmãos aqui Mamaria das Graças Nossa cantora Que vai ficar aqui Uns dias com a gente A todos os irmãos Que cooperam Na obra do Senhor Nossos pastores Aqui presentes Obreiros Que Deus continue Abençoando Abençoando as nossas vidas E é tempo De buscar o Senhor É tempo De clamar a Deus Orar pelos nossos Obreiros E eu quero Já aqui Frisar Que amanhã Pela manhã Nosso pastor Depende muito Das nossas orações Aleluia Pastor Nelson Lutenberg Ele precisa Ainda agora Tarde Receber a mensagem Da irmã Ivonete Pedindo as nossas orações E nós vamos Continuar orando E eu acho Que é o maior Ministério na terra É aquele Que sabe Dobrar os seus joelhos E tirar momentos Para conversar Com Deus Para apresentar A Deus As suas necessidades E Deus Tem nos abençoado Porque temos Prazer em falar Com Ele E a palavra Do Senhor Em primeira reis Aqui no capítulo 8 O verso De número 22 E 23 Quero deixar Aqui para a meditação De todos nós Que nos diz assim Pois Salomão Diante do altar Do Senhor Em frente Toda a congregação De Israel E estendeu A mão Para o céu E disse Ó Senhor Deus de Israel Não há Deus Como Tu Nem em cima Do céu Nem embaixo Na terra Que guarda O conserto E a beneficência Aos Teus servos Que anda De todo Coração Diante De Ti Glória Deus Glória O nome do Senhor Jesus A oração De Salomão Entende E expressa E expressa A alegria Na sua alma Dizendo Não há Deus Como Tu Aleluia Você pode também Dizer que não há Deus Como esse Deus Que nós servimos Aleluia Eu sei Que irmão Que irmão Irmão E os passaram Aqui por provações Por dificuldades Porém Quem já colocou A sua mão No arado Não tem direito De olhar para trás Lá na frente ainda tem mais para nós realizar Porque nós fomos chamados e a obra de Deus não para Ela continua na nossa vida e nós devemos com alegria Servir ao Senhor E nos apresentar a Ele, Jesus, eis-me aqui O que o Senhor quer da minha vida, aonde estarei te servindo Porque aonde estiver o pecador, aí tem o campo missionário Aí tem lugar para ser evangelizado, pregado a palavra E o reconhecimento de Salomão pela grande vitória Ele disse, Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu Em cima do céu, embaixo da terra Que guarda o conserto e a beneficência aos teus servos Que andam em todo o seu coração diante de ti É na presença de Deus, estou na luta Mas eu estou na presença de Deus Estou na bonância Mas que eu esteja na presença de Deus, aleluia Eu sempre disse Que o Salmo 34 da nossa Bíblia Salmo 34 me chama muita atenção, irmã Maria Porque será que nós somos capazes de fazer de verdade o que ali está escrito Em todo o tempo louvarei ao Senhor E o seu louvor estará continuamente na minha boca Vem tempo de crise, irmão Adair Será que no tempo dessa crise nós vamos cantar de verdade? Será que nós vamos falar como Salomão O nome é Deus como tu, aleluia Porque na prova está conosco Na dificuldade Mas eu estou cantando Eu estou louvando Eu estou dizendo em todo o tempo Louvarei ao Senhor E o seu louvor Será continuamente na minha boca Seja em qual for a dificuldade Eu estarei louvando O nome do Senhor Jesus Aleluia Que Deus abençoe, amados Eu sei que tem mais gente para cantar Para falar Deus abençoe Muito obrigado, pastor Vando E a todos os obreiros aqui presentes Nesta noite tão maravilhosa Mas daqui a pouco Está a mão da Ima Noemi Né, irmã Lela Esse povo aqui Cada um espalha para o seu canto Sobra diante do irmão da Idemã Noemi Uma responsabilidade Aleluia Os campos estão brancos para a ceifa Levantai os vossos olhos E mede que é hora da colheita Deus abençoe em nome de Jesus Aleluia Já ouvi a irmã Maria cantar mais um hino, né? Aleluia 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 Cana que faz o teu nome, Jesus Dois de mistério Cana Aleluia Quando o gigante Golias se levantou para guerrear Deus usou um pequeno Davi com uma pedra para o derrotar Quando Pene e Epineia se rebeliaram contra Deus do céu Para dar um recado em mim Deus usou também seu servo, salve No passado Deus usou em mim Deus usou jovem da mão para falar Deus usou também uma pareia Que transforma Jonas em alto mar Aceita Jesus Cristo hoje Que amanhã Deus pode também te usar Aleluia! 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 Não deixa pra amanhã o que você pode fazer agora Aleluia! Aleluia! Amém Jesus! Aleluia! O corvo levou o alimento Ao profeta Elias Mandeado de Deus Com a queixada deu a jumenta Sansão derrotou muitos filhos teus E quarenta anos no deserto para Israel Deus enviou maná Esse é o Deus que não serviu Quem confia nele, vitória terá No passado Deus usou menino Deus usou jumenta para falar Deus usou também uma baleia Que transforma chamas em alto mar Aceita Jesus Cristo hoje Que amanhã Deus pode também estar Aleluia, glória a Deus Grande Deus Com dois peixes e com um pão Uma multidão Jesus alimentou Pegou barro na vista de um século No mesmo instante Jesus o curou Libertou uma mulher encurvada De um var do mar Dito de Satanás Esse Deus ainda é o meu Se tiver em fecha, cresce e foi No passado Deus usou menino Deus usou jumenta para falar Deus usou também uma baleia Que transforma chamas em alto mar Aceita Jesus Cristo hoje Que amanhã Deus pode também te usar Aleluia Aleluia Eu agradeço a Deus Quero dizer Está escrito Na primeira carta do apóstolo São Paulo Aos textos alonicenses No capítulo 5 E o verso de número 12 Vamos esperar aqui, né? Alguns irmãos ainda estão procurando Glória a Jesus Depois de Gálatas, né? Aí vem os Efésios Aí Colossenses Aí Tessalonicenses Glória a Deus Assim está escrito Irmãos, servos de Deus Irmão Adair que vai Assumir aqui essa responsabilidade Rogo-vos irmãos Que reconheçais os que trabalham entre vós Que presidem sobre vós no Senhor E vos admoestam E que os tenhais em grande estima E amor por causa da sua obra Amém? Vou repetir Esses versos Depois os irmãos dão um amém bem forte mesmo Tá bom? Vamos lá, olha Vamos ler juntos, todos juntos Eu vou lendo e os irmãos vão me acompanhando Numa só voz E rogo-vos irmãos Que reconheçais os que trabalham entre vós E que presidem sobre vós no Senhor E vos admoestam E que os tenhais em grande estima E amor Por causa da sua obra Quantos podem dizer amém? Amém! Oremos Amado Deus Eterno Pai Eu quero te louvar mais uma vez Por estar aqui, meu Deus Nesse trabalho tão importante Quando a igreja do Senhor Reunida aqui neste lugar Já ouvimos aqui Leitura bíblica Orações Louvores que glorificaram o teu nome Que enalteceram a grandeza do teu amor entre nós Pela tua presença aqui conosco Por essa leitura maravilhosa da tua santa palavra Meu Deus, pela vida de cada irmão Que está aqui presente nesta congregação De cada pessoa amiga que vieram aqui Por tudo nós rendemos a ti gratidão Louvor, adoração E dizemos que toda honra Toda glória Todo louvor pertence a ti Porque o Senhor é o nosso eterno Deus Amém! Podês assentar, meus irmãos Para agradecer ao presbítero Nosso irmão Wilson Carneiro Eu estou aqui em nome da diretoria da igreja Do pastor Nelson Teimberg Que é o nosso presidente Pastor Roberto Que é o vice-presidente E eu sou, pela graça de Deus O segundo vice-presidente Na pessoa do irmão Waderman Que me acompanha Na pessoa de toda a diretoria da igreja Do santo ministério Eu quero agradecer ao irmão Wilson Carneiro Que mesmo sabendo das limitações da sua saúde Não mediu nenhum esforço Esforços por estar aqui Durante uma boa temporada Cuidando dos irmãos aqui na congregação Aqui no Cinturão Verde Deus abençoe A recompensa Ela vem do Senhor A Bíblia diz que nenhum trabalho Que nós fazemos Fica vão no Senhor Um dia Deus nos dará Uma coroa de glória É claro que não vai colocar Aqui uma coroa Na sua cabeça Para todo mundo estar vendo Porque isso é figurativo Mas nós vamos receber A recompensa do nosso trabalho Tá bom? Eu tenho plena convicção Que Deus vai lhe abençoar Vai abençoar a sua esposa Seus filhos Que já são abençoados Vai continuar abençoando Vai restabelecer cada vez mais A sua saúde E que o Senhor ainda fará muito Pela obra do Senhor Então Deus te abençoe Deus abençoe a sua esposa Seus filhos Que Deus recompense A vida de vocês Muito obrigado Os irmãos Estão felizes Pela vida do irmão Wilson Carneiro Presbítero da igreja Que trabalhou aqui até hoje Digam amém Amém Deus abençoe Deus abençoe a senhora Que vocês continuem assim Sempre filhos E hoje nós estamos aqui Para darmos posse Ao irmão Aldair Está ele aqui A irmã Noemi Está ali a sua filhinha Ele está iniciando Essa tarefa E quando nós lemos Na Bíblia Sagrada Esse versículo Muito importante Irmãos Porque o obreiro Ele é digno De consideração Irmãos Se vocês soubessem O quanto É difícil Estar à frente De uma congregação Difícil Porque nós lidamos Com pessoas Nós lidamos Com seres humanos Pessoas Pessoas que tem Vários tipos De temperamentos Uns são melancólicos Outros são Freumáticos Outros são Sanguíneos São temperamentos Uns têm um temperamento Mais forte Outros menos Mas são pessoas Às vezes Lidamos com pessoas Que falam pouco Tem outros Que falam muito Pessoas que Vê pouco defeito Mas outros Que vê muito defeito Às vezes nem vê o defeito Mas fala Porque nós somos humanos Somos sujeitos A muitos erros Quem é que não erra Quem é que não tem erro Aqui Se houver um aqui Eu vou admirar você Pro resto da minha vida Mas Quando Paulo Ele escreve Este verso Ele chega A pedir Por compaixão Dos irmãos Quando ele diz Agora irmãos Eu rogo Ele está dizendo Eu quero que vocês Tenham compaixão Daqueles Que presidem Entre vós Porque imaginem O irmão Aldair Lá na sua cama Descansando Né Num dia de trabalho Dormindo Um bom sono Lá pelas duas da manhã O seu celular toca É um irmão Pedindo Irmão Aldair Corre aqui Meu filho Está passando mal A minha esposa Está doente Eu não estou bem De saúde Estou precisando De um socorro Ele corre Vem pra cá Vai na casa do irmão Vai socorrer Vai ajudar Vai orar Se for preciso Vai levar ao hospital Se for necessário Ele vai dar o socorro Necessário A vida do obrego É assim Irmãos Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro Que um dia Eu estava Dormindo de madrugada Chovendo Morava aqui No bairro No bairro Floresta E o telefone E o telefone tocou Eu levantei Era uma irmã Lá no bairro industrial A irmã estava em desespero Enfrentando um problema muito difícil De madrugada Com a sua filha E ela Não sabia o número Do telefone De nenhum obreiro Mas ela ligou Na Fundação Nacional de Saúde Sabia que eu trabalhava lá E eles passaram O meu telefone Lá da Fundação Nacional de Saúde E ela ligou pra mim E disse Pastor Wanda Eu não era pastor ainda Eu era presbítero Se não me engano Eu era evangelista E ela diz Eu estou precisando De socorro Eu estou em angústia Eu estou em aflição A minha filha está aqui À beira da morte É E eu disse Irmã Por favor Dê o seu interesse Que eu vou aí agora Olhar pela sua filha Eu fui lá Coloquei a minha mão Sobre a filha dela Jesus levantou ela da cama E ela glorificou O nome do Senhor Eu vim pra casa feliz Porque eu realizei Uma obra Do Senhor Lembro de mim O outro dia Que eu estava trabalhando Eu tenho uma propriedade rural Graças a Deus De onde eu tiro o sustento Da minha família Eu estava trabalhando Num sol Muito quente E eu vi Que estava vindo À minha direção Uma irmã Uma senhora Já de idade E aquela irmã Veio caminhando À minha direção E quando ela chegou Perto de mim O Espírito de Deus Já me fez sentir Que ela estava À busca de socorro E ela chegou E disse Irmão Wander Eu vim aqui O meu filho Está três dias na cama Não faz as suas necessidades Fisiológicas Não come Não alimenta Até a sua cama Está amarela Até a cama Onde ele está deitado Está amarela Ele estava com uma Cólica renal Não fazia as suas necessidades Fisiológicas Não alimentava E ela disse Eu lembrei de uma coisa Que os irmãos ensinam Na igreja Se tiver alguém doente Chame o presbítero Na igreja Porque se ele orar Levanta o doente Se tiver cometido pecado Você é perdoado E eu disse Aquela irmã Irmã pode ir Que daqui a pouquinho Eu vou lá E eu dobrei Os meus joelhos Debaixo de uma árvore Coloquei o meu rosto No chão E digo Meu Deus A minha fé É muito pequenina Mas eu quero Que o senhor honre A fé Desta irmã Que veio aqui Me chamar E quando eu cheguei lá Coloquei a minha mão Sobre ele Orei E abençoei Em nome de Jesus E fui embora Daí a pouco Lá vem a irmã De novo Eu digo Meu Deus Será que o irmão morreu? E ela chegou E disse Mão Wanda Eu vim aqui Trazer uma notícia Boa para o senhor O meu filho Já levantou da cama Já fez a sua necessidade Eu já fiz comida Para ele Ele já comeu Já está andando No terreiro E até hoje Para a glória De Deus No nome de Jesus Nunca mais Ele teve uma cólica Renal Se é obreiro É isto Olha aí Se é obreiro É isto Se é pastor É isto É socorrer os necessitados Quando ele precisa De alguma coisa Mas Paulo Está recomendando Aqui a igreja Os irmãos Zele Ouve Ouve Reconheçais O trabalho Daqueles que presidem Entre vós Que cuida de vocês Quantas vezes Nós encontramos Pessoas falando Do obreiro Falando da esposa Do obreiro Do filho do obreiro Né Se o irmão Fala uma palavra Errada aqui A palavra Um verbo Colocado fora do lugar Né O irmão já chega lá E já vai comentar Nesse irmão Não pode ser obreiro mais Porque Ele não sabe Nem ler direito Né Não faz a pontuação Direitinho Né Coloca as palavras Fora do lugar Irmãos Se nós trouxermos Aqui Uma pessoa Com uma formação Muito boa Ele é capaz De falar Alguma palavra Aqui Que nós vamos achar Que está errado Porque Ninguém é perfeito Às vezes A nossa forma De expressar Nós falamos Alguma coisa Errada Fora do lugar Mas quando acontecer Isso Não é pra nós falarmos É pra nós orarmos Por ele Agradecer a Deus Pela vida dele Então irmão Olha aí Ah tem um Estão pedindo ali Pra quem tira Um corola vermelho É Então irmãos Seu breu é isso Jeremias No capítulo 3 E o verso 15 Está escrito Vos darei pastor Segundo o meu coração Vamos ler Abre a sua bíblia aí Pra mim Pra mim não falar aqui Alguma coisa Que de repente Não me convém Jeremias Capítulo 3 E o verso 15 Vamos lá Se algum irmão Encontrar primeiro Do que eu aí Pode levantar e ler Jeremias 3 Vamos ver o que está escrito Vamos ver o que está escrito Em Jeremias Capítulo 3 E o verso 15 Deus 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 está dizendo Vos darei pastores Segundo o meu coração Que vos apasantem Com ciência E com inteligência Então quem dá pastor Pra igreja Irmãos É Deus Quando O pastor Nelson Convidou o irmão Wilson Carneiro Pra assumir Essa congregação Foi Deus Quem tocou No coração Do pastor Nelson Pra colocar Irmão Wilson Aqui Quando o pastor Resolveu tirar Irmão Wilson Ou ele entregou Se não me engano Pro problema de saúde Colocaram Irmão Adair O pastor da igreja Orou ao Senhor Deus tocou No coração Do pastor Nelson E ele escolheu Irmão Adair Pra presidir Aqui entre os irmãos Sábado passado Agora Eu fui dar posse Ao filho Da irmã Maria Aparecida Irmão Adair Lá na linha 6 Quando Deus O pastor Nelson Convidou O filho Da irmã Maria Pra cuidar Daquela congregação Foi Deus Quem tocou No coração Do pastor Nelson Porque aí está escrito Que é Deus Quem dá pastor Na igreja Amém irmãos Então Os irmãos Que congregam aqui Quando você vê Alguma dificuldade Na vida do irmão Adair Não comente Com seu vizinho Com seu irmão Com seu companheiro Né Mas dobre o seu joelho Ore por ele Interceda por ele Peça a Deus Pra abençoar ele Porque ele É o seu pastor Ele está aqui Olha Cuidando de vocês Ensinando A sua doutrina Cantando os hinos Orando Pra Jesus Te batizar Com o Espírito Santo Orando Pra Jesus Te curar Orando Pra Jesus Te abençoar Lá no trabalho Orando Pra Jesus Abençoar Seu filho Na escola Orando Pra que você Tenha uma vida Próspera Na presença Na presença de Deus Então Que Deus abençoe Mais uma vez A vida do irmão Wilson Da sua esposa De sua família E que Deus abençoe O irmão Adair Que está assumindo Esta responsabilidade Eu quero convidar A igreja Pra ficar de pé Convidar aqui O irmão Adair Emano 67 Foi pastor Presidente Muitos anos 25 anos Trabalhou como Pastor Presidente De campos Irmãos Presidiu Várias igrejas Inclusive aqui Sete campos Inclusive aqui Ministro Andriaza Trabalhou aqui Como pastor De ministro Andriaza Nosso vizinho Seis anos Graças a Deus Está aí com saúde Na bênção do Senhor Então Adair Você está assumindo Hoje Essa responsabilidade Deus é que sabe Quantos dias O irmão Ficará aqui À frente Dessa congregação Adair está Dentro dos planos divinos O dia que o pastor Da igreja Ou a diretoria Ou alguém Em nome do pastor Da diretoria da igreja Chegar e falar Adair Hoje venceu O seu tempo Nós vamos trocar O irmão Dê glória a Deus E abenço Pastor muito obrigado Porque o Senhor Me permitiu trabalhar Por esses anos Tá bom Nós não sabemos Quantos dias Quantos anos Quantas semanas Quantos meses O irmão Ficará aqui À frente da congregação Isso é só O Senhor Então Deus Te abençoe Não vou nem pedir Para você ajoelhar Não pode ficar Em pé mesmo A igreja está de pé Pastor Viana Vai estar orando Nós vamos estar aqui Entretando a bênção Apostólica E Deus vai te abençoar Aqui Eu creio que você está Iniciando uma tarefa Que Deus tem muito a fazer Na sua vida Lembrando os irmãos Também que o Adair É cantor Ele não cantou Aqui hoje não Mas ele canta também Tá bom Canta e canta bonito mesmo Canta inspirado Deus abençoa mesmo Graças a Deus Que Deus abençoe o irmão Adair O irmão Noem Que eu já conheço Há tantos anos Graças a Deus Então Antes que eu Palavra de relação É rapidinho Duas palavras Três palavras Cinco palavras Quando eu pastorei Um pastor Por exemplo Há 25 anos Quando Deus me disse Que eu ia terminar Naquele período Eu achei Que ia melhorar a chuteira Não chuteira não Carça o cheiro Ok Eu não sou jogador É melhorar a casa o cheiro Mas Deus não faz assim não Deus tira de uma posição E bota a outra Eu até fiquei meio assustado Meu serviço agora Só dá isso tudo No estado Com pastores Realmente pastores Então cada Me chama Eu estou lá Dando Um cheiro de válido De corombiana Estava dando estudo Pastor De vários lugares No estado E meu Deus Como é que Deus faz isso Ele não tira Para volta Eu pensei que ele ia pendurar A casa do cheiro Mas não é assim não Deus tira de uma posição E leva para outra posição Fica lá Guardando que Deus É da outra posição Vamos lá Gravioso Deus E paz Deus Te louvamos Te dou As esperanças E só A nossa qualidade feliz É que Deus Me leva Essa escolha Saber que está Um grande Nesse trabalho Que Deus Me possa Abençoar Continuar Abençoar Ao irmão Que vai Assumir Seguindo Senhor Nesse momento Nós estamos Abençoando Abenço Em ele Força Coragem E poder Abenço Boa Abenço Abenço E todos Que nos ajudam Todos Que nos ajudam Com certeza Deus vai dar a oportunidade Para cada um de vocês Todos que estão me ajudando nessa concordação Deus vai continuar cá Deus vai continuar salvando Batizando, prosperizando Correndo as enfermidades, fazendo a vida Trabalho com a dele Pensando simplesmente ao dobro dele Deus continua a me ensinar Nós pedimos e agradecemos tudo isso Em nome de Deus Amém Antes de passar aqui por Mordaí Dar os avis E eu dar aqui a benção apostólica Eu quero Fazer a missão aqui De um convidado De indústria aqui do irmão Adair Que é o doutor Irmão Reinaldo E Eliane E Eliane Deus abençoe vocês Vocês foram convidados aqui Especial do Adair Vocês são amigos E ele está Ele só vai dizer aqui o seguinte Os dias de trabalho aqui Irmão Lúcio Para ele O dia que o senhor trabalha aqui Dizendo que dias Para ele passar aqui para a igreja Nosso culto aqui Irmãos Ele é domingo de manhã Escola dominical Que dá início às 8h30 E nós temos nosso culto Domingo à noite Às 7h E nós temos também O nosso culto À segunda-feira E nós temos nosso culto Na quarta-feira Que é esse que está sendo realizado E temos nossos cultos Todas as manhãs Que é oração E sempre tem oração Nesta congregação Na madrugada Eu quero cumprimentar A noiva do cordeiro Com a paz do senhor Amém Amém Né meus irmãos Eu confesso aos irmãos Que eu acho que vou dormir Essa noite Porque o pastor Porque desde o dia que O pastor me anunciou Que Deveria Estar aqui À frente deste trabalho Eu Falar para os irmãos Eu tive Eu nunca tinha passado Uma noite em claro Eu passei Eu não conseguia dormir Eu não sei porquê Eu não sei se Eu olhava para a história De Mefigozete Eu não sei se Eu lembrava de Javes E fui Passando esses momentos Mas eu sei que Deus Tem um propósito E para cada situação Eu quero dizer a você Que Deus Ele tem um propósito E é um propósito De bênção Para a sua vida Amém De vitória Quero aqui agradecer A diretoria da igreja Em nome Do pastor Nelson A qual está aqui Pastor Vander Irmão Vander Van Que é meu Companheiro de oração E agora Aqui chegou a hora Tá Aleluia Glória a Deus E aqui Pastor Vander O senhor não falou Mas tem Nossos irmãos Lá do ponto de culto Que esses vão vir comigo O pastor Nelson Já autorizou Só levanta a mãozinha Os irmãos do ponto de culto Os irmãos que vão O ponto de culto Então já veio Que esse repanho aí Aleluia Temos tocador Temos cantor Técnico de som José Carlos Também Meu companheiro De trabalho Amém Esses irmãos Irmão Vander É Irmão Vander Irmão Rita Deixa eu ver Irmão José Cardoso Se eu fosse Manuel 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 Pastor Vandes Já é fruto Do ponto de culto Que Deus abençoe E está aí Aline E olha É aqui Tá Aleluia Essa família Abençoada aí Glória a Deus Meus irmãos Tem muito mais Parente Levanta a mãoz Só os parentes Só os parentes E vai levantar a metade Da igreja Aleluia Esses aí são os parentes Aleluia Meus amigos Irmãos Em Cristo Eu quero agradecer A presença de cada um Que veio nesta noite Maravilhosa Estar aqui Se eu deixei de citar Algum nome aí Se irmãos Me perdoem É porque a emoção Irmão Vander Sabe disso Os irmãos que estão aqui É uma emoção É a primeira vez Então eu tenho certeza Que na segunda E terceira E quarta Vai ficar melhor Tá louvando Aleluia Assim foi nós Eu tenho cheirado Por que eu acho Que é dessa forma Aleluia Em 1991 E quero aqui relatar A irmã Vilso Irmã Nena Esses são meus pais Meus pais Eles sabem disso Eles sabem disso Eles tem essa história Eles me ajudaram No meu sofrimento Onde eu passei Na angústia Esteve do meu lado Irmão Vilso Sempre me acolheu Irmão Vilso Fique sabendo Você é uma ponte Para a vitória Que Deus sempre tem usado Você para me abençoar Você fez um trabalho E eu tenho certeza Não fique triste Porque o seu trabalho Está registrado No livro de Deus E naquele dia Ele recompensará Não esquece desse filho Que não é de sangue Mas é na fé E que tem Um preço muito grande Por essa família E quero aqui Eu quero aqui Antimon já Dizer aos irmãos Que são aqui da congregação Irmão José dos Santos Irmão José dos Santos Continua firme Nessa mesma toada Nós já cantamos muito Já tocamos junto aqui E vamos continuar A obra do Senhor Continua Até a vinda do Senhor Amém O pastor Nelson Ele me ordenou De que Os cultos aqui Deveriam ser Na quarta-feira No sábado à noite E a escola bíblica dominical No domingo à tarde Se tiver o culto da segunda Aí a gente vai ter que conversar com ele Porque o pastor Wander Viu lá Ele passou essa ordem Então Por enquanto A gente vai começar Com três cultos Quarta Sábado à noite E domingo à tarde A escola dominical Três horas da tarde A escola dominical Então já quero dizer Os irmãos Do ponto de culto De que já deve estar preparado Que eu conto com vocês aqui Nós vamos começar A evangelizar As famílias que Já foram evangelizadas Mas não estão vendo Nós vamos na casa Buscar em nome de Jesus Para vir cultuar o Senhor Então já é um trabalho Que vocês sabem Comigo aí Viu o irmão de Jauma O irmão de Jauma O senhor conhece o irmão de Jauma Esse é o homem de Deus Então irmão São esses os avisos E posteriormente Com certeza Nós vamos Estar fazendo uma reunião E decidindo o que será melhor Para a congregação Para a congregação E para o povo de Deus Amém Vamos deixar com o senhor Para fazer Estende a sua mão A graça de nosso senhor Jesus Cristo O santo amor De Deus Nosso pai A comunhão E as consolações Do Espírito Santo Seja com todo O povo de Deus Que juntos Dizemos Amém Dê a paz do senhor Sábado à noite Nós temos matiz Não come na puta Que seja Dê a paz do senhor